A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar uma cagada agora. Eu tô procurando espaço pra cagar que tem gente ali e tudo, aí eu vou dar uma cagada aqui no manga. Ah tá, entendi. Mano, pra começar o vídeo de hoje, se liga no que o funcionário do mês foi capaz de fazer. Maluco, olha só o que o Jamanta fez. Comeu o ovo até pelo nariz. O melhor de tudo é que ele até parou de funcionar depois de comer a camarina de ovo com casca e tudo. Esse é o tal do mula. Vai Hulk. E falando em parar de funcionar, se liga no que o Hulk brasileiro aprontou. Foi dar uma demonstração pra família e quase foi ter um encontro com Deus. Vai vendo. Hulk Vermelho. Olha Hulk aí. Ben boy. Oi, ô. É falta de remédio. Fraqueza. Rarararara. Mano, o moleque parecia que tava encalhado e tava fazendo força pra cagar. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Força. Força. Força que tá caindo. Segurou tanto a respiração e fez tanta força que não deu outra. Reiniciou o computador. Força que tá caindo. Mano, agora é sério. Olha só isso. Uma família estava ali se divertindo com a brincadeira de estourar balões pulando em cima deles. Até que alguém chegou e deixou o clima pesado. Se é que vocês me entendem, olha só a ousadia da criança. Ah não mano, coitada da cadeira. Ela foi feita pra aguentar uma pessoa e não quatro pulando em cima dela ao mesmo tempo. Se ela pulasse em cima de quatro moedas de vinte e cinco centavos, ela fazia um real. Só tenho uma coisa a dizer. Mas as vezes a gente encontra umas irmãs assim cheinhas e a gente fala Gente, vou fazer um jejum. Vai fazer bem em todos os aspectos. E pra não virar um Zé Coxinha no futuro e precisar de reforçar sua cadeira pra não quebrar, o esquema é correr pra ficar em forma. Mas no caso desse carinha aqui não deu muito certo. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Come solta, se liga. Come solta, se liga, se liga, se liga. Come solta, se liga, se liga. Come solta, se liga, se liga. Come solta, se liga, se liga, se liga. Come solta, se liga. Quando eu tô muito doido, o ozo me encontrou. Olha esse pezinho, zé. Pézinho ficou doido, hein, mano? Ó. Caralho desse menino aqui também, aí. Nossa, é esse corte aqui, nossa, é veneno, é cabuloso mesmo, zé, ó. Olha aí, vai, esse aí é o corte. Cinco conto, hein, gente? Promoção da casa, ó. Dê os cinco reais que eu dei pra você, Daniela. Mostra pro pessoal aí, ó. Cinco. O que você vai fazer com esses cinco reais? Comprar alimento. Comprar alimento, coisa nenhuma. Bora cortar o cabelo no salão do Severino. Severino cabeleireiro. Foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Mano, eu não sei que tipo de cachaça esses caras andam tomando, mas os malucos até incorporam uma icôndia que é que son. Esse passinho eu conheço, é o passinho que eu faço quando eu tomo banho gelado. Ah não, mano, o cara bebe tanta cachaça que o bar tá puxando ele igual um imã. Agora tu vai falar que é mentira, hein? Mano, os cara tá sem limite. Até treinar boxe eles estão treinando. O maluco foi pra academia daquele jeito, seguindo o protocolo. Antes do treino até tomou uma dose daquele suplemento. Pinga! Vixe mano, machucou a mão de segurar no copo. Agora o caldo vai engrossar pro saco de areia. Ó o mal quebrado, vai, eita, briga na barra, já vai! Vem, pega, 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 pega! Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. O que é o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífise? Está no íntimo do mesencefes na base do cérebro. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Pra gente tem que ter melhorança, não piorança. E ai, delícia, o que você achou do vídeo? Foi ótimo. Então era isso galera do Facebook. Se gostaram do vídeo, deixem um like, curtir a página e compartilhem o vídeo com seus amigos. Ajudem a chegar em 10 mil seguidores, que estarei sorteando um iPhone XS. Mentira! Um beijo na bundinha e até a próxima. Obrigado. Tem uma história de uma criança que morrendo de fome. Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu. É mesmo? Não sei. Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Foda isso. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, passei a internet. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, então, velho. Eu quero ter que ter mulher ver onde? Não. Não, por causa de ser atua e ser acusado pelos pensamentos que se falam nas perguntas erradas. Oh, 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 oh Já deu hoje Hoje ainda não Deu ano Ai que delícia Ai que delícia Que viadão bonita Ai, ai Se tente se fazer, tente se fazer com a própria pessoa que se merece isso Tira É bicha É ué Não sei Ai 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 Gostoso